E neste momento acontece uma operação policial na cidade de Ibaê É polícia na rua e bandido na cadeia Bora ao vivo com o David Martins pra trazer todas as informações Alô David Martins, já quase boa tarde Drogas foram apreendidas, duas pessoas presas Muita droga apreendida Aliás, tem um menor apreendido também, além de dois presos Alô David Martins, chega com as informações Boa tarde pra você David Oi João, tô aqui na 5ª Delegacia na cidade de Ibaê Porque a Polícia Militar fez uma importante apreensão na manhã de hoje aqui na cidade Foi exatamente lá no bairro Imaculada Olha, tem maior preso, tem menor apreendido, tem droga apreendida, tem arma apreendida Tô aqui ao lado do capitão Edir Jair, que vai detalhar pra gente como foi essa ação Capitão, boa tarde, obrigado pela participação Importante ação naquela região é a saturação, né? Pra trazer segurança pra população de bem aqui da cidade Mais uma vez, boa tarde Boa tarde A gente, no dia de hoje, na sexta-feira A gente, seguindo determinações do nosso comandante geral Que passam também pelo nosso comandante do CPRM E pelo comandante da unidade A gente iniciou o dia com a prisão O cumprimento e uma dada de prisão De um indivíduo acusado de roubo Na região da Imaculada E em seguida, demos continuidade com a saturação naquela região ali Em áreas críticas, elas que a gente conhece como utilizadas pela criminidade local E quando a gente entrou na rua conhecida como Antônio Ferreira Esses três indivíduos, eles estavam comercializando drogas Tentaram ser evadidos das guarnições, adentrando o caso, pulando o muro Mas eles foram alcançados São indivíduos que são faccionados Eles fazem parte de uma facção aqui E com os mesmos a gente encontrou todo esse material aí Substâncias semelhantes à maconha, ao crack, à cocaína, ao achixa, ao artane Uma arma de fogo, celulares E essa calça que geralmente eles usam Quando eles promovem ataques entre as facções Capitão, chama a atenção O menor apreendido há apenas 15 anos Mas com a estatura de um adulto, né? Isso, os dois maiores eles praticam Inclusive, além do crime de tráfico de drogas E porte legal de arma de fogo Da passagem que eles têm Eles praticam também o aliciamento do menor Conduzindo ele ao rumo do crime De que forma vocês encontraram esse material? A arma e a droga Com os dois maiores e o menor Como é que estava dividido esse material? Os maiores, eles portavam Um dos maiores portava a arma E com todos eles estavam em ambiente de tráfico Junto nessas pochetes que eles estavam usando E nessas bolsas que estão aí sendo filmadas Eles tinham as drogas Tinham também todo esse dinheiro trocado Que estava sendo utilizado no tráfico E aqueles objetos que estão ali Que é para cortar, segmentar, separar Para preparar para comercialização E essas drogas que estão aí Capitão, deram trabalho, não foi? Para poder serem detidos Porque saíram correndo, lá pulando os muros? Correram, pularam muros De várias residências E a gente teve que fazer o cerco do local E... E... Casa a casa tentando identificar os mesmos Então a gente conseguiu localizar os mesmos Fez a prisão dos mesmos E a apreensão do menor Condução aqui e aqui, Tandede Para apresentar todo esse material A autoridade policial Muito bem, é isso Capitão Edi Jailson Com essa excelente ação da Polícia Militar Imagens que você acompanha aí Do meu querido Jurandir Dos policiais que participaram da ação E todo o material Está sendo apresentado aqui Na 5ª Delegacia Na cidade de Bahia Eu volto com você aí nos estúdios Muito bem, David Martins Muita droga apreendida Celular também Embalagem, as bolsinhas Para poder esconder toda aquela droga Uma bela operação da polícia Ali em Bahia E a casa caiu Dois presos e um apreendido Obrigado, viu David Martins Valeu